Bom dia, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui prontinho para fazer mais uma aula de Funcional Kids e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de salto, um pouquinho de equilíbrio e um pouquinho de força também. Então você é o nosso convidado para fazer essa aula juntamente conosco. Então vamos lá? Coloque aqui sua roupa confortável, pegue sua garrofinha de água e prepare-se. Ok, pessoal? Primeiro a gente vai fazer um alongamento, tá? Então assim, vocês vão unir as duas mãos, entrelaça os dedos, gira por dentro, cresce e tira o calcanhar do chão. Vamos ficar na ponta do pé e segura. Já vamos começar a trabalhar o nosso primeiro equilíbrio. Já no alongamento. Mantém, segura. Ok, abaixa o calcanhar, mantém a mão lá em cima. E sobe uma perna, sobe o joelho e fica. Não encosta o pé na outra perna, tá bom? E equilibra. Olha o ponto fixo, você pode olhar aqui para frente, pode olhar na tabela de basquete, qualquer lugar que vai te ajudar a equilibrar. Põe essa perna no chão, levanta a outra e mantém o braço lá em cima. Então aqui a gente está alongando a coluna e aprendendo a se equilibrar. Ao mesmo tempo, estamos trabalhando o músculo da nossa perna também. Ok, põe isso no chão, relaxa o braço. Você vai segurar um pé e encostar o calcanhar lá no bumbum. O outro braço você abre, ele vai te ajudar a equilibrar. Olha uma risca no chão, que é um ponto fixo, um ponto parado. Isso vai te ajudar também. E fica. Controla. Eu vou dar uma complicada aqui. Equilibrou? Fecha o olho. Você vai ver que fica mais difícil a hora que fecha o olho. Ok. Relaxa essa perna. Puxou a outra. Olho aberto. Abre o braço. Primeiro acha um ponto fixo e equilibra. Dá um ponto equilíbrio. Ok, relaxou. Agora nós vamos segurar o joelho e puxar ele para cima. Também estamos equilibrando. Olha um ponto fixo, um ponto parado. Porque se a gente ver alguma coisa se mexendo, fica mais difícil. Agora a outra perna. Ok, relaxou. Tranquilo? Vamos para o nosso primeiro exercício, que é parecido com esse alongamento que nós fizemos. Abre os dois braços. E levanta uma perna para o lado. O máximo que conseguir. E não pode cair. E fica. Oi, está bonito. Segura. Segura. Oh, muito bem. Colocou no chão. Foi para o outro lado. Como se fosse um avião. Foi para o outro lado. E o avião agora está indo para o outro lado. Oh, boa. Abre mais, Dereck. Sobe mais a perna. Pode subir. Boa. Põe as duas no chão. Relaxa o braço. Foi boa essa, hein? Abre o braço de novo. Agora a perna lá atrás, retinha. Vai o máximo que conseguir, como se fosse um avião indo para frente. E segura. Olha um ponto fixo no chão que vai te ajudar. Acha qualquer pontinho no chão, uma sujeirinha, uma folha, o que você olhar está ótimo. Boa. Vamos trocar a perna. Estendendo lá atrás. Isso. Lá atrás, hein? Não é para o lado, hein? Lá atrás, Dani. Isso. Está bonito. Ok. Relaxa. Gira os braços para dar relaxada lá no meio das costas, que cansou. Para o outro lado. Ok. Agora nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Eu vou subir a minha perna, bater a mão, volto, só que eu não encosto no chão. E eu volto em cima e não encosto. Tá bom? Vamos fazer isso dez vezes. Vai. O pé não pode voltar para o chão. Sai o pé do chão, todo mundo. Ele não volta mais para o chão. Vai. Subiu. Um. Voltou. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Olha meu Deus. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Agora a outra perna. Tira do chão. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aê. Muito bem. Tranquilo até aí? Sim. Agora nós vamos fazer um equilíbrio usando o colchão. Abaixou lá. Posição do cachorrinho. Eu vou ajudar vocês. Ó. Vocês vão fazer o braço que tá do lado de lá, que é o direito de vocês. Vocês vão fazer aquele braço de lá. E a perna de cá. Tudo bem? O braço de lá. E a perna de cá. Então, peraí. Todo mundo. Posição. Todo mundo na posição do cachorrinho. Vamos lá. Só no que eu falar agora. Tira só o braço de lá. Tira o braço de lá do chão. Estende o braço. O outro braço, Manu. Outro braço, Manu. Isso. E a perna de cá agora. Isso. E fica. Olha pro chão. Olha pro chão. Estende o joelho lá atrás. O joelho retinho. A perna reta, Manu. Deixa a perna. Isso, Manu. Isso, Linha. Tá aí. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Tá certo. Só deixa a perna reta. E fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Tá bonito. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa. Bonito. Agora vamos fazer o outro lado. Prepara. Continua virando pra lá, Marisa. Você vai confundir o braço. Agora vocês vão fazer o braço que tá do meu lado. E a perna é de lá. Tudo bem? Segura. Segura. Segura dez. Segura nove. Segura oito. Segura sete. Segura seis. Segura cinco. Segura quatro. Segura três. Segura dois. Segura um. Relaxou. Ok, pessoal. Então agora nós vamos fazer um. E a gente vai trabalhar o equilíbrio. E ao mesmo tempo um pouquinho de força. Então, ó. Todo mundo deita com a cabeça pra lá. E deitar o corpo de lado. De lado. Coloca o antebraço no cão. O corpo vai estar aqui inclinado. Deixa suas duas pernas retinhas. Coloca a outra mão de cima na cintura. E agora nós vamos tirar a cintura do chão, ó. Vai subir e vai ficar aqui, ó. Só isso, ó. Segura. Dez. Nove. Oito. Sete. Vamos raras. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa. Ok? Joga as pernas pro outro lado. O antebraço no chão. As pernas retinhas. Outra mão na cintura. Espera aí, Patinho. Deixa o corpo retinho. Pronto. Pera aí. Deixa só a Maria se arrumar. Prepara. Deixa só a Grace lá. Grace, põe a outra mão na cintura. Prepara. Subiu. E fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxa. As costas no chão. As costas no chão. Joelhos flexionados. Puxa os dois joelhos pra cima. Deixa os pés igual que a gente... Como se você estivesse sentado numa cadeirinha. Palma da mão no chão. E pedala a bicicleta. Pedala. Olha lá pro teto. E pedala. Abraça os dois joelhos. Olha lá pro teto. E respira devagar. Não tira a cabeça do chão. Inspira fundo. Solta o ar. Inspira fundo. Solta o ar. Inspira fundo. Coloca os dois pés no chão. Agora nós vamos fazer o último. Coloca a sua mão quase que embaixo do seu bumbum. Leva os dois pernas lá em cima. Vai fazer isso aqui. É um pequeno tranco pra cima. Sobe e volta. Sobe e volta. Beleza? Então prepara. Tenta deixar o joelho mais letto que vocês conseguirem. E vai. Um. Dois. A perna não cai. Três. Perna lá em cima. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Abraça o joelho pra relaxar. Abraça as duas pernas. Sem deixar cair. Balança pra um lado e pro outro devagar. Pra fazer uma massagem nas costas. Devagarzinho. Olha lá pro teto. Ok. Põe o pé no chão. Deixa a sua perna cair pro lado. Palma da mão de cima. Põe no chão. Empurra o chão. E vai levantando devagar. Essa é a forma correta da gente levantar pra não machucar a coluna. Tá bom?